Novo Tiggo 5X Pro. Profissional. Do jeito que você queria. O governo dos Estados Unidos mudou o tom e passou a elogiar a posição da diplomacia brasileira em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. As falas contrastam com uma série de críticas públicas carregadas de palavras duras pela visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e sua neutralidade no conflito. O secretário assistente do Departamento de Estado americano, Brian Nichols, elogiou em suas redes sociais a atuação do Brasil na ONU e afirmou que o governo norte-americano está orgulhoso. Outros funcionários do governo Biden seguiram a mesma linha e compreenderam a postura de neutralidade adotada por Bolsonaro. É isso então, Ana? Uma mudança aí nessa reação do governo americano? Por que seria, Ana? Olha, Vitor, por que seria, não é mesmo? Está tudo conectado, né? Estávamos falando da crise energética, passamos aí, o Augusto disse nessa viagem dele aí, o que as cooperativas e as famílias que estão envolvidas com o agronegócio, o que elas falaram? É só não atrapalhar. O próprio presidente, ex-presidente Ronald Reagan falava isso, que se o Estado não atrapalhar, tá bom. E isso volta nesse círculo todo na crise de fertilizantes, que daqui a pouco eu vou ter que acabar antecipando a nossa pauta. Já que aqui nos Estados Unidos, essa mesma preocupação que nós brasileiros temos, inclusive agora já com legislações sendo apreciadas no Congresso, para tentarmos chegar nessa independência na área de fertilizantes, já que muito vem da Rússia, muito vem da Rússia aqui também para os Estados Unidos. E eles estão preocupadíssimos e querem estreitar laços aí com países. O agronegócio também é uma das engrenagens grandes e fortes aqui dos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia, viu, Vitor? Os condados republicanos, eles que votam normalmente com os republicanos, eles têm a sua base econômica e o agronegócio, estão muito preocupados também. O próprio Congresso americano também discute essa preocupação sobre os fertilizantes. E os países aí no horizonte dessa independência no caminho dos fertilizantes são o Canadá e o Brasil. E além disso, dentro da triangulação aí, Estados Unidos, China e Brasil, que tem como base o agronegócio, já que o agronegócio virou um peão importante no contexto geopolítico, o Brasil passou a ser um player muito importante nesse tabuleiro e faz tempo isso. Então, está aí. Para quem disse que a saída de Donald Trump implicaria numa não harmonia entre o governo brasileiro e o governo americano, está aí. O governo brasileiro, o Brasil hoje, é o importante jogador nesse contexto todo geopolítico e o nosso agronegócio segue aí firme, segurando, sustentando os pilares econômicos da nossa nação e sendo uma das principais engrenagens aí para a nossa saúde. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiusa. Temos dois minutos, Fiusa. Acho que o Fiusa não está com a gente. Oi, Fiusa, agora sim, deixa eu ver. Opa. Pois é, Vitor, o que a gente observa, né, quer dizer, nesse momento, infelizmente, né, falávamos no comentário anterior sobre aí as supostas tentativas do velho Ocidente, do guardião da democracia, né, de fazer supostas junções pela paz. Mas isso é mentira. Isso é uma falsidade. Vocês acham que aquelas fotos do Macron com a mão na cabeça, com ar de cansado e estressado, olha, nós chegamos à apoteose do vexame em relação aos atuais estadistas. E aí entra o governo americano do mesmo jeito, com a mesma credencial. Tem nada para esperar desse governo americano. É claro, isso é uma postura que, ainda em termos de Estado, os Estados Unidos da América não querem, como mostraram também na área de meio ambiente em relação ao Brasil. Quando terminou a campanha, eles saíram daquela retórica. O Biden chegou a dizer que ia confrontar o Bolsonaro, que ia brigar pela Amazônia com o Bolsonaro ou coisas desse tipo, né, na linha do Macron, etc. São os demagogos, assim, desavergonhados. Aí depois, por questões de Estado, ainda são os Estados Unidos da América. Então, bota lá alguém, um funcionário, representante do Estado, para dizer, não, não é bem assim. Mas, nesse momento, não dá para a gente contar com esse tipo de diplomacia. Esse tipo de diplomacia, né, quer dizer, quem o Joe Biden, o discurso dele do Estado da União, no meio de uma guerra, repleto de referências demagógicas a questões internas, ele está tentando surfar na guerra como oportunidade, né? Então, eles vão fazer o que for mais lucrativo em termos de propaganda para eles, você não tem a dúvida. Bom, é você que está aqui nos acompanhando. Participe também pelo WhatsApp, hein, 119-31-170-620. Seguimos, então, falando sobre essa mudança de tom do governo dos Estados Unidos e os elogios à diplomacia brasileira, à posição do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia. Você, Zé? Pois é. Olha, Vitor, eu nem acredito muito que houve uma mudança, não. As matérias anteriores, demonstrando uma certa irritação, o inconformismo do governo americano com a política de relações exteriores do Brasil, elas vieram muito naquele sentido, fontes importantes determinaram que fontes consultadas no Departamento de Estado falaram que não sei o quê, né? E agora não, é uma publicação oficial. O governo americano falar sobre a política interna do Brasil seria uma intromissão e é evidente que isso não aconteceria. Eu não me canso de repetir, não houve omissão do governo brasileiro, não houve nada de em cima do muro, foi uma decisão taxativa, do início a fim, não vamos nos meter nesta guerra porque ela não é nossa guerra. Mas na ONU, no Conselho de Segurança, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho foi taxativo contra a guerra e pelo cessar fogo, ou seja, pela paz, que é a tendência do Brasil sempre, está na Constituição. A Constituição brasileira fala que o Brasil defenderá a paz e defenderá a autodeterminação dos povos. Agora, exigir que o Brasil, um país neutro, que mantém relações com a Rússia e com a Ucrânia, estabeleça sanções, vetos à Rússia, aí ninguém pode exigir isso. Acho que o presidente Jair Bolsonaro ouviu pessoas importantes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e, principalmente, o ministro da Defesa, Braga Neto, que foi um conselheiro importante do presidente Jair Bolsonaro nesse processo. Você chamou, Ana? Não, só um ponto aqui que a gente também tem que começar a observar, né? O Brasil também como um dos produtores de petróleo na América do Sul. Agora, os Estados Unidos se aproximando da Venezuela também, mas a Venezuela exatamente para comprar o petróleo da Venezuela, já que agora há sanções severas em relação à compra do petróleo russo. Pode ser também, né? Pode ser também que os americanos querem continuar com os laços estreitos com o Brasil para ficar de olho aí na Venezuela se esses laços econômicos, eles realmente se estreitarem no sentido da compra do petróleo venezuelano, já que a Venezuela tem laços estreitos exatamente com a Rússia. Então, dentro desse contexto aí de quem vai ficar de olho em quem, o brasileiro, o Brasil pode ser aí um aliado importante americano na América do Sul para ficar ali, só olhando se a Venezuela está se comportando direitinho. Augusto. Acompanho os relatores, né? O Zé disse bem, eu proibia, em toda a redação que eu dirijo, uma das primeiras proibições era a seguinte, não vem que você conversa de segundo fontes, é que nos bastidores do Kremlin, tá? Se você acredita na notícia, dá direto. Dá direto. Assume, né? Pronto, assume. Olha, os Estados Unidos estão, a diplomacia americana está brava com isso, com isso, com isso. Ah, que está brava com isso? A Ana lembrou bem, se está negociando com a Venezuela, então era o Brasil que podia se queixar da política americana, vocês estão dando dinheiro aí para um país vizinho que é uma ameaça a qualquer democracia. Então, essa é bobagem. Primeira bobagem. Segundo, o que eles queriam? Que o Brasil mandasse tropas? Repito, que o Brasil se oferecesse para negociar em nome dos russos, que, enfim, que mandasse dinheiro ou armas para a Ucrânia? Claro que nada disso aconteceu. O Brasil fez, desde o começo, uma política que, desde o começo, não mereceu nenhuma restrição de nenhum país, porque, como bem lembrou o Zé, isso é interferência na soberania nacional. A guerra não é nossa. O presidente Bolsonaro se comportou corretamente desde o começo e eu gosto de ver essas coisas, porque aí eu acompanho os comentários de gente ali da Globo, por exemplo, é uma coisa triste. Eles caçando motivos para criticar o presidente na guerra. Então, chegou, eu vi numa madrugada dessas, o cara chegando ali, apareceu já na madrugada, era uma reprise e aparece a cena do Bolsonaro esperando a chegada dos brasileiros, que foram repatriados e, junto com eles, vieram pessoas de outros países, como sabemos, e ele já chegou, só falaram, a guerra. Então, voltando os moradores, os que viviam na Ucrânia. Ele falou assim, agiu tarde, agiu tarde, deveria ter manifestado a solidariedade do Brasil dos brasileiros ucranianos desde o começo. Então, aliás, deveria ter mandado aviões para ver também refugiados, pessoas de outros países que queriam sair. Então, o cara começou numa viagem maravilhosa, enquanto a Globo esquecia de combinar forma e conteúdo e continuava exibindo cenas dos caras abraçando os familiares brasileiros, filhos, felizes, comendo. Então, é o seguinte, pergunte a qualquer jornalista ou a qualquer político que critica o que fez o Brasil, pergunte o que eles fariam, só. O que eles fariam? Não seria um desempenho muito melhor, não, talvez no campo do vocabulário. Não seria um desempenho muito melhor que o do mamãe falei. Não seria um desempenho muito melhor, não, talvez não, talvez não.